O que eu pude entender do vídeo aqui, é que a mulher fez um portão e não pagou o cara Aí o cara foi lá no direito dele, foi lá e pegou o portão de volta É certo mano, se você contratou um serviço e com garantia que ia pagar, não pagou, certíssimo Tem que ir lá e tirar mesmo Olha, e ela xingando, revoltada, batendo nos caras Gente, não arrancaram o portão mesmo Mano, se não pagou, eu acho que ela tinha que sentir vergonha de não agredir o cara ainda E falar, não, pode levar, não paguei Agora a pessoa se sente no direito de contratar um serviço, não pagar e se sente no direito de agredir o cara ainda Não, o cara fez certinho Olha O de preto ali tomou muita pancada Deixa a sua opinião, o que você acha, você faria a mesma coisa? Se você fosse o serralheiro que tivesse feito o portão, um bonitinho, instalado o portão Chega na hora de receber, a pessoa começa com enrolação, não paga? Ou se eu ia lá e tirava o portão também? Só o de preto que tomou, que tava lá na frente Ha, 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 ha Ha, ha, ha